Boa noite para a amiga, boa noite para o amigo, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa. Hoje é quinta-feira, dia agradável, dia assim de relaxo, como dizem, quinta a se fazer de sexta, mas não se faz uma sexta sem ter as condições necessárias. Mas a sexta é sexta em qualquer dia do mês. Hoje são sete de novembro. Muita gente a completar anos hoje. Vamos falar de algumas mamás que estão a completar hoje meio século de existência, mas lá por frente. O programa hoje convidamos-te a acompanhar, como faz sempre, e um abraço extensivo aos telespectadores do Namib, particularmente aqueles que estão em Monsábedes, que nos assistem e sempre dizem que temos muitos telespectadores naquela zona de Angola. Ontem nós falamos da questão triste da menina que perdeu a vida por conta da mordedura de um cão e amorosidade que levou nas unidades hospitalares e no posto de vacinação. E em meio de muitas outras situações, fica aqui um bocadinho alerta, não é? Fazer as campanhas de vacinação só depois de ter acontecido aquilo é, na verdade, de facto, algo que acaba por apertar-nos muito. Uma solidariedade muito grande a essa família, particularmente a mãe e o pai, que estão sofrendo muito com uma dor irreparável. E aí fica depois a ideia, não é? Eu vou vacinar o meu cão, o Sisto vai vacinar o cão dele, eles vão vacinar os cães deles, todos nós vamos vacinar os cães. E aqueles que os cães ficam a vadiar nas ruas, como é que fica? Quem os apanha para vacina? E são esses cães que, às vezes, atacam as pessoas. E nós temos pessoas em Angola que nem sequer sabem o que vão comer daqui a pouco, ao jantar. Mas têm cães, têm dois, três, quatro cães. Quando já substituímos o amor pelas pessoas para os cães, começa a ser o ponto final da nossa situação. Então, cuidado, têm cães, têm que ter condições mínimas necessárias para rações e também esses tratamentos. Veja este caso que mexeu com o bairro Camuchiba, aqui em Luanda. No caso, não foi apenas uma, mas três. São três mulheres que foram abusadas sexualmente, seguidamente foram a óbito, morreram. Tudo indica que os casos estavam interligados, um, outro e o outro. Uma vez que os crimes eram semelhantes e parecia que o rastro dos assassinos ser o mesmo. O acusado destes crimes é um cidadão nacional com apenas 34 anos de idade. A ação do homicida era direcionada exclusivamente a jovens e mulheres. Elas eram atraídas por promessas de valores monetários, dinheiro, muitas vezes, pagamento de bebidas alcoólicas e outras, que foram encontradas, por exemplo, muitas delas na via pública e eram aliciadas de, olha, eu vou dar-te X valor, vamos poder beber e tal, umas birinites ali e tal que e pontos. Olha, ele agredia sexualmente as vítimas depois das xixiavas até perderem a vida. Alguns casos envolveu-se com as mesmas depois de toda essa tortura. Já mortas, claramente, o cidadão tem de pagar, segundo a justiça, com essas situações. As imagens que você vai ver é da responsabilidade de Leonel Andrade. A reportagem é com a repórter Florinda Gomes. Fala. A Angola. Estas mulheres do bairro Camuchiba viveram dias de susto e de algum terror. Quando eles aceitam as moças e gritam, vamos entrar, toma, está feio. Não consigo mostrar a vontade porque estamos mesmo com medo. Nós estamos com medo, já chegaram até aqui na rua 17, já chegaram até aqui no campo, até na vila. Estamos com medo até agora, estamos com medo, queremos justiça. Foram dois meses de medo e insegurança para estas mulheres do bairro Camuchiba, que em diferentes ocasiões se depararam com o corpo de três jovens mulheres aqui nesta área. Queremos justiça. As jovens Valita, Maura e Anitta foram as vítimas deste homicídio. O primeiro caso neste bairro aconteceu no dia 31 de agosto, em que foi vítima a jovem Anitta. Eu fui até no local do crime, posto e lá encontrei a minha filha estendida. Durante um mês e meio tudo parecia calmo, até que nas manhãs dos dias 25 e 26 de outubro, os corpos de duas outras mulheres terão sido encontrados. Eu ia bater à porta a dizer que, olha, a vossa filha foi matada, foi violada lá no beco. Um vizinho havia bater à porta lá. A Falanda e Anitta, que é a Valita, foi morta. Foi morta? É onde então? O que é que fez? Não sabemos onde é que foi. Aí começamos a correr atrás, chegamos lá, a todo lado aqui do Mandana, encontramos lá estendida, no beco. Todas as vítimas terão sido abusadas sexualmente e estranguladas. Essa parte toda do crânio, a face toda foi machucada. E com a gravata, com um pano assim, amarrado pelo pescoço. Minha filha estava muito limpa, lhe enrolaram com lenço no pescoço. Quem seria o responsável por todas essas mortes? Uma pista obtida pela família de uma das vítimas ajudou a responder esta questão. Aqui nesta mesa temos alguns portêncios de uma das últimas vítimas do acusado, nomeadamente o telemóvel, chinelas e uma t-shirt. E foi exatamente por causa desses itens que o acusado terá sido detido, mas terá sido através da pista conseguida pelos familiares da última vítima, a jovem Maura. Como é que conseguiram exatamente encontrar estes materiais? Nós conseguimos encontrar o telefone e a chinela por via de uma amiga da minha falsida irmã. Nos encontrou em casa e nos disse o seguinte, Manafatou, eu vim aqui porque o primo do meu namorado foi em casa às três horas, a gente se encontrou a dormir, depois naquela hora já quando ela levantou, segundo ela, quando ela levantou para ir urinar, ela viu o telefone da amiga dela. Foi através deste deslize que o serviço de investigação criminal pode deter o suspeito. Este elemento está detido por estar envolvido, o primeiro elemento de 34 anos de idade, está envolvido nos crimes de agressão sexual, homicídio qualificado em razão dos meios, de espancamento e asfixia mecânica e roubo de diversos artigos. Portanto, o caso que vislumbrou os outros crimes ocorreu no passado dia 26 de outubro, por volta das três horas da madrugada, no distrito urbano da Samba, do bairro Camuchiba. Portanto, na via pública em que foi vítima, a senhora que em vida se chamou Valita José Francisco, 34 anos de idade. De acordo com o porta-voz provincial do Serviço de Investigação Criminal, além das três vítimas do bairro Camuchiba, o acusado terá feito vítima duas outras mulheres no distrito da Maianga. Temos o caso de agressão sexual com penetração, concorrido com homicídio qualificado, asfixia mecânica, portanto, ocorrido no distrito urbano da Maianga, bairro Terra Vermelha, nos dias 11 de abril e 28 de março, ambos, 2024. Por volta das 21 horas em que foram vítimas, cidadãs que em vida se chamaram Eva António Covota e Misejo João Pinto dos Santos. O sentimento de revolta tomou conta dos familiares das vítimas ao se aperceberem da presença do acusado na esquadra da Camuchiba. Os familiares das vítimas não acreditam que o acusado tenha agido sozinho. Nesse momento não é só o Maurício e não é só esse, porque a minha filha é grande, da outra a mamãe é grande, da outra também é grande. Uma pessoa não pode fazer um tipo de exceção, eles trabalharam muito. Depois desse homem da SIC, quer dizer que eu já aprendi o David, está na esquadra. São várias pessoas que foram envolvidas nessas três mulheres. Podia ser ouvido para a segunda-feira. Chega-se domingo, o David já estava solto. Acredito eu, investigando mesmo muito bem esse senhor, ele não é sozinho fazendo esse tipo de trabalho. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal afirma que tudo será apurado durante as investigações que continuam em curso. Podemos assim dizer que estamos perante um serial killer. Portanto, tudo isso a dizer que o trabalho não fica por aqui, o trabalho vai continuar. Vamos continuar a investigar este caso, para tentarmos escolher outros elementos probatórios que nos levem a real conclusão deste processo. A notícia da detenção do matador da Camuchiba logo se espalhou pelo bairro. Eu me sinto bem, alegre, porque ele prenderam, porque ele é delinquente. Se sentimos bem e por mim, eu peço justiça por a moça. Nós gostamos muito do trabalho da SIC, é para que encontraram um dos miliantes que trabalhem mais, encontram todos eles que prendem do jeito que a lei tem que ser. Que a justiça seja feita e para nós também ficarmos à vontade e para as moças que partiram descansarem em paz. Sim, sim, para vocês ficarem à vontade. Ok, para ficarem à vontade, tudo bem, mas esse vosso à vontade também, às vezes, motiva esses malandros. Vocês, com qualquer notazinha, estão a ir, com uma cervejinha, duas, três, querem ir, e aí está, não justifica, longe disso, que isso justifique. Não justifica, mas temos que começar a perceber, vocês também, é assim, muita facilidade. Hoje, todo mundo, porque o dinheiro, até menininhas de 14 anos, 16 anos, nas portas das escolas, são levadas por senhores de 50, 60, 70, 90, por conta do dinheiro. É preciso prestar atenção. Eu aprendi que não se pode receber dinheiro de qualquer um, nem sequer apanhar, porque está apanhado a desgraça de outrem. E aqui vai-se assim. Agora, que homem é este? Quem é este indivíduo? Quem é este cidadão capaz de cometer esta barbaridade? Se é que é ele. Mas quem é? Vamos saber, em entrevista exclusiva à nossa equipa, ele falou que cometeu todos esses crimes. Confessou. Mas será? Você vai ver agora. Fala. Angola. Estivemos frente a frente com um dos primeiros confirmados seria o Quilas de Luanda. O acusado, de 34 anos de idade, é um homem que se diz trabalhador. Foi a minha primeira vez que cometei esse erro mesmo. Nunca cometi esse erro na minha vida. Eu sou um homem trabalhador, e na qual faço o meu pescado normalmente, normalmente eu viajava para fazer o meu trabalho. O assassino conta que conheceu a maior parte das vítimas em bares e que lá acontecia um acordo entre ele e as vítimas para ir em um lugar mais íntimo. Até que não. É só elas mesmas que procuraram a forma dele. Porque tinha muitos sítios que é para nós estarmos juntos. Ela não queria, porque ele disse que dinheiro é pouco, não chega para nós ir nesse sítio. Terá sido nestes lugares que o acusado atacava as suas vítimas. O primeiro eu pegava e enforcava, pegava e encafricava ela. Encafricava ela, depois eu pegava o pano e enforcava. Pegavas o que exatamente? O pano que eu encontrava assim na rua. A primeira foi a gravata. E a segunda? A segunda foi um pano sujo que eu encontrei. No lado de onde nós estávamos, mesmo lá do beco. Eu peguei ela e enforquei com ela. E a terceira? A terceira foi uma t-shirt preta, com cor e branca. Onde é que tirei essa t-shirt? Encontrei em cima de um fio, assim lá, estendido. Frio e calculista, o assassino tenta justificar os seus atos criminosos, atribuindo a culpa às vítimas. Tirei a vida por causa do intermédio dos meus valores que eu tinha gastado e eles já, naquele momento, já não queriam que eu gastasse mais o valor. Porque elas estavam a simular o comportamento, o mau comportamento dela já, depois de receber o dinheiro. Depois de receber o valor, estava a simular o mau comportamento dela. De acordo com as investigações do Serviço de Investigação Criminal, há outras duas mortes em outras áreas de Luanda que também são associadas a si. O que é que tem a dizer acerca disso? Não, essa é a história que já não se deu de nada. Inicialmente, o acusado nega ter premeditado os crimes. Tinha sempre o tecido perto de onde o senhor estava para poder tirar a vida delas? Ninguém contava que ia acontecer isso, ninguém contava se ia aparecer alguns tecidos. Mas em um deslize confessa. Todas elas o senhor sabia exatamente como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. O senhor reconhece que sabia como pretendia tirar a vida delas? Sim, sim. De forma a apurar o possível envolvimento de outras pessoas, questionamos. Quem mais está envolvido na morte destas mulheres? Só uma pessoa. Se tivesse mais alguém, eu faria a mesma que onde estou. Só uma pessoa que fez isso. Não é outra pessoa que fez, para além de mim mesma. Perguntamos ainda sobre os nomes citados pelas famílias das vítimas. O senhor conhece o senhor David e o senhor Maurício? Não, não conheço. De acordo com os familiares da vítima, o senhor é conhecido do senhor Maurício. Um dos suspeitos, inicialmente, neste caso também. Não, não conheço. Questionado sobre o que merece pelos crimes que cometeu, este responde. O tempo todo fica na comarca, sei quanto tempo, sei quantos anos, que vou ficar lá, não sei. Agora, sob a alçada do SIC, ele alegra estar arrependido e que tem sido assombrado pelas suas vítimas. Estão sempre vão aparecer na minha vista. Essas mulheres aparecem nos seus sonhos? O que é que elas falam nos sonhos que elas aparecem para cima? Falam do valor, porque me montaste por causa do valor, não sei o que, essas coisas todas. Não consigo apanhar sono mesmo. Não consigo apanhar sono. E aí a filha cometeu o maior erro da minha vida. Já estraguei a minha vida, deixei a minha família assim. Minha mãe, aquela que está aí a morrer também, eles que escutou isso. Eu que ajudava a minha mãe, meus irmãos. E aí, estraguei a minha vida mesmo assim. Podem dar imagem desse homem? Esta é uma das vítimas que foi degolada, pendurada, morta, por este senhor, porque ele confessou. E o que ele está a dizer, não sei se isso é verdade, porque nessa altura ele começa a inventar alguma situação para sair do raio da pena que provavelmente terá, não é? E além de um gol. Olhem para a camisa dele, não é? Um tipo assim, que parece um trabalhador que anda em algum lugar e tira a vida de três mulheres. Três mulheres. Três mulheres. E ele diz que fez porque pediam mais e mais dinheiro para o consumo de bebida alcoólica ou estar em ambientes de diversão. O que acontece nas capitais, não só Luanda, mas nas grandes cidades do nosso país, acontece isso. E essas situações nós só víamos. O responsável do CIC dizia aí, do Schiller, só víamos nas televisões americanas, no Brasil, nos Estados Unidos. E aqui parecia que não, não é? É surreal, isso não acontece connosco. Fica esse sentimento no bairro da Camuchiba e em outros bairros de insegurança. Quando a polícia nos transmite que não há segurança, Luanda há segurança. Este tipo de crime não é comum na nossa terra. Se calhar porque não tínhamos televisão que dava-nos a ver isso. Acontecia. Mas era muito raro. E fica a pergunta, a frieza com que ele responde e fez isto. Precisava chegar até o ponto de matar três jovens. Uma pessoa morta já é uma tragédia porque perde-se uma vida humana. E ele está aqui agora lamentando. Tudo é macuto, isso é mentira. É coisa de truques que ele precisa justificar às mortes. De que sonho e tal. Não, meu amigo, deixa lá disso. Isto é outra conversa. A polícia tem que fazer mais trabalhos de proximidade. Tem que fazer trabalho de proximidade. E as nossas jovens não podem receber dinheiro. Quer dizer, podem, mas não devem receber dinheiro de qualquer um. E quando estamos imbuídos de excesso de bebida alcoólica, o efeito, tudo acontece. Nós vemos que as mortes aqui em festas, festas, ambientes turbulentos, nestes bairros, por causa do pincho também, que é de carne de cão, de gato, de pessoa, inclusive. Já acontece aqui em Luanda. E vemos uma cena como essa na Camuchiba e nos perguntamos. A nossa segurança, quando saímos? Todos nós não temos carros. E mesmo que tivéssemos, já não vamos a ambientes. Se existem esses indivíduos, e alguém disse da família que duvida muito que terá sido ele sozinho, porque uma das jovens, duas delas são grandes. E ele não faria todo esse exercício sozinho. Ele é calculista. Ele encontrou o modus operandi, levou-as até o ponto onde ele podia fazer o que quisesse até tirar a vida. Mas é uma frieza que não caracteriza os angolanos. Élder Franqueira é o nome de um jovem que vivia no distrito urbano do Sambizanga, aqui em Luanda. E se digo um jovem, é porque já deve saber que o Élder já está junto do pai. Chamavam-o de Linguado. Linguado. Era o seu nome do bairro. Linguado foi morto no dia 2 de novembro deste ano. Segundo a mãe, o jovem, sua mãe de nome Domingas Franqueira, disse que o seu filho, um jovem, bom, ia sair assim na normalidade para dar umas voltas numa festa com a sua namorada. O filho morreu em consequência de vários golpes de arma branca, ou seja, de faca. Esta faca foi descerida por um outro dito delinquente, que apenas tem 17 anos. O jovem dirigia-se com a sua namorada, ali no Sambizanga, para uma festinha. E quem o tirou a vida é um adolescente de apenas 17 anos. 17 anos. Essa tragédia aconteceu na rua 12 de julho, a famosa 12 de julho, está no Sambizanga. Com as imagens de Lionel Andrade, acompanhe a reportagem com Carlos Júnior. Fala. A Angola. As imagens mostram Helder já ferido e caminhando em direção ao centro de saúde, depois de ser golpeado pelo menor de 17 anos, que exigia da vítima 50 quanzas. O sangue no chão revela a gravidade dos ferimentos. Helder, de 27 anos de idade, era morador da rua 12 de julho, aqui no distrito do Sambizanga, em Luanda. O jovem e a sua namorada caminhavam do passado dia 2, em direção a uma festa no bairro, quando foram abordados pelo menor acusado de ter matado a vítima. Esse menino, esse menino é mesmo altamente perigoso. Pediu-lhe 50 quanzas. Meu filho disse que não tinha 50 quanzas para o dela tirar, disse que era para comprar cigarro. Disse que não tinha para lidar. Ele pegou num bloco, dava no meu menino, na cabeça. Ai, só sei que... Ele deu as costas, para ir embora, a menina acudiu para ir embora. Ela, de trás, pica. O menino, aqui na região do pescoço. Ele saiu daí a sangrar até na porta do centro. Ficou num bloco aqui? Também, então, não sei se aquilo é faca seca, tá, não sei o quê, mas levou oito pontos. Tenho certeza que aquilo é uma faca. Ele saiu dali a sangrar até na porta do centro, sem saúde. Domingas Franqueira alega que foi informada pelas testemunhas que o centro não aceitou prestar assistência ao filho. Não aceitaram. Segundo as testemunhas, disseram que ele entrou, mas a segurança tirou-lhe fora. Já ele, todo ele sangrado, mas sangrou mesmo, da verdade. Eles negaram, receberam o número de dizer que se nós te receber, o grupo vão vir fazer confusão aqui no centro. O centro é novo, foi inaugurado há pouco tempo. E não é a primeira pessoa a morrer na porta do centro. Não é a primeira pessoa. Porque eles alegam que nunca tem, até um algodão, eles mandam comprar. Uma ampola, eles mandam comprar. Mas se o familiar do doente tiver dinheiro, vai sair a ampola na pasta delas para elas venderem. Os amigos da vítima lamentam-o pela morte de Hélder, também conhecido por Leguado. Nós estamos surpresos com essa situação que está a se passar conosco. Porque se fosse na nossa vez, se fosse conosco, o pai dele estaria à nossa trás. Porque o pai dele sabe quem nós somos. O pai dele nos conhece muito bem. O pai dele várias vezes já nos levou. Mas de saber que nós já deixamos disso, de confusão, deixamos tudo para trás. O pai dele é o que teria, como homem da lei, pegando o filho dele e lhe apresentar as autoridades. Porque nós estamos aqui. Se o filho dele cair nas nossas mãos, não vai ser boa coisa. É uma morte que, pá, estamos sem palavras. Como é que podemos explicar? Porque geralmente não se mata pessoas assim, tipo cabrito nem cão. Entretanto, a nossa equipa de reportagem entrou em contato com Augusto Tachareta, responsável do Centro de Saúde do Sambizanga, que deu outra versão dos factos. Não estive de serviço naquele preciso momento, ele foi no dia 2, por volta de 19, 20 anos, essa é a informação que eu tive dos que estavam de serviço, quando ocorreu, dizendo que chegou um paciente na porta, veio caminhando, na porta do hospital, aí nos mencionou e eu perguntei aos colegas de serviço como é possível que vocês sabem que o paciente chegou, veio caminhando sozinho, chegou aqui e logo morreu. Eles disseram que foi a informação que eles deram quando o pessoal que teve fora a seguir o paciente. Eles viram o paciente morto e então foi assim que fizeram a ligação para os agentes da polícia, de investigação criminal. Eles normalmente vêm escrito por casos. Com a fotografia do filho ao colo, Dona Domingas pede que se faça justiça pela morte do primeiro filho. Eu quero ver esse amigo na cadeia. Ele tem que pagar pelos danos. Ele tem que pagar pelos danos que ele fez. Se o pai está a cobertar o filho, então ele tem que fazer alguma coisa. Pega o filho, apresenta pela esquadra. Queremos que o quê? Que façam também a vontade. Que prendem ele. O caso já é do domínio das autoridades policiais e o serviço de investigação criminal promete revelar mais fatos sobre este acontecimento. Mais um assunto no Sambizanga que há muito o Sambizanga já estava com uma tranquilidade, não vamos dizer uma paz, mas uma tranquilidade do nosso berço, do nosso santuário, Sambila Eto. Uma saudação extensiva a todos do Sambizanga, dos vários bairros, desde a Lixeira, o Mota, a Blaicode, o Mata Gato, Pombinha, ali o prédio da zona do Dom Bosco, todas as outras zonas. Este jovem morre de uma forma muito estranha. Primeiro, o rapaz que o desceria os golpes, ou um golpe, talvez, tem 17 anos, é um adolescente, segundo a nossa Constituição, é considerado adulto a partir dos 18 para cima, ele tem 17 anos. Um indivíduo com 17 anos no Sambizanga devia estar a ler, devia estar num centro, ali no Dom Bosco ou numa outra denominação religiosa, a rezar, a fazer, se calhar, algum retiro, não é? E o jovem ia com a sua namorada e tal, pediu 50 a quantos. É um modo desoperante que acontece muito nesses bairros. Pensa-se que alguém sempre tem que sustentar os seus vícios. Nós não sabemos bem os contornos da história, porque o Lengato faleceu, morreu. Quem conta se pediu 50 ou mais, isto também já não importa, porque ele faleceu. É o número de adolescentes, senhores comandantes, que existem nesses bairros, e particularmente no Sambizanga. Muitos deles não têm ocupação dos tempos livres, não têm acompanhamento dos pais, uns nem vivem com os pais, é com o avô, muitas vezes a mãe já não está com o pai, ou vivem numa tia e é uma sobrevivência, ficam numa desregla. Eu vivi no Sambizanga, falo-se com propriedade. Nós tivemos sorte, ali a mamãe Chica que nos acolheu e outras boas pessoas como a igreja que nos deu acolhimento. Por isso, saímos de lá com a cabeça erguida, mas vivemos dificuldades, vivemos o pão com o diabo amassou nas barrocas enrugadas da Boa Vista e perigosa para fazer o lumbe-lumbe com as crianças. Mas nunca desistimos de ler, ainda que fosse um pedaço. Estes jovens estão num bairro que já melhorou. agora fica a pergunta, a imagem que nos dão, podem dar a imagem enrolada, o lengado vai a caminhar ensanguentado, a camisa cheia de sangue e ele vai a caminhar em direção ao posto de saúde, que é o posto de saúde que está exatamente, o posto de saúde é este que está aqui, que está afrontado na rua do Cuba, do bairro Cuba, ali da escola do Cuba. Esse posto de saúde está aqui. Olha, daqui para o posto de saúde são pouco menos de 20 ou 30 metros. A resposta da responsável de saúde, não sei se convence tanto assim. Porque se, por um lado, há esse medo de que os grupos, e nós vimos isso em Benguela também, numa das reportagens que os nossos colegas de Benguela trouxeram-nos este ano, invadem os postos médicos porque são grupos e rivais que lutam, depois querem invadir. E se esse era o medo da equipa, a pergunta é por que há segurança e nós pagamos para as empresas de segurança nos hospitais? Como é que vão recusar, se for verdade, a assistência médica a um indivíduo, um cidadão, angolano, que foi pedir primeiros socorros que estavam ensanguentados, o que devia até ser a equipa médica primeiramente ir socorrer. Aí você diz, ah, mas Gui, também você sabe, não é essa questão, podiam pôr em causa os médicos, os enfermeiros. Ah, e nós aqui? A nossa voz. Não costumamos ter problemas de cordas vocais. Os nossos colegas ficam aqui cinco, seis horas em pé. Também não põem em risco a sua saúde. Eu não tive que sair por causa do joelho. Não é esse trabalho que fazemos em pé muito tempo aqui. Não pusemos em risco. cada um na sua profissão. Tem riscos. Então, se você não aceita fazer aquilo que o juramento indica, desista da saúde, vá para a Lavra. Daí é como havia um tango, um guba, um ensengo. Vá na Lavra para semear de enguba e não fique aqui no hospital, porque fica meio difícil. Por um lado, perdemos uma menina em Benguela por causa dessa situação. Estamos a receber agora uma matéria de um rapaz, um jovem, que foi diferido por um outro, sei lá das quantas, facas, lutaram no interesse. Agora ele vai para o hospital para receber os primeiros socorros, anestesia, para estancar o sangue que está em sangue. Vê isso aqui? Muito sangue. E o posto fecha as portas, mas está a nos dizer que ele já veio morto. Como se está aqui o indivíduo posto? Está aqui. Está aqui. Até viriam rápido já para socorrer e tal. Não é exemplo de humanização nos serviços hospitalares. por que é que se recusa? Como é que alguém aceita trabalhar para um dado que tem que salvar a vida e recusa-se a isso? Por que se morresse? Olha, está aqui o sangue. Olha, está aqui. Obrigado, obrigado, realização. Está aqui o sangue. O jovem, perdemos-lo. Assim. Agora, há informações que chegam do sambizango. E aí a polícia tem que atuar. Que o indivíduo que terá morto o lengado é um recorrente, é a terceira vítima. Mas olhem para ele. Ele tem 17 anos ser a terceira vítima, senhores da polícia. Quanto? 17 anos, não é? 17 anos. Temos que ver bem isso. Dizem que o pai dele é um agente da polícia. O pai do suposto assassino. E este é o terceiro jovem que ele diz, ser faca, faz com a mesma situação e tira a vida. Não pode continuar impune. Não pode. Até provar o contrário, tem que se meter na cadeia e deixem de ameaçar os jovens que prestaram a entrevista porque só fizeram com que toda Angola, Portugal, Cabo Verde, Santo Mês, soubesse dessa história. E nós não podemos continuar a ter o sambizanga como um nicho de delinquentes porque não é. Muitos saíram de lá e não são nada delinquentes. É possível fazer um bom sambizanga, uma boa luanda se todos nós cooperarmos. Então a polícia vão investigar o pai desse senhor. Procurem saber quais são as outras vítimas e porquê que esse rapaz tem tanto apetite no sangue para matar os filhos alheios. Não é possível continuarmos com essa situação. É difícil. Eu volto. Mas daqui a pouco com outras histórias. Já, já. Simbo E.E. De volta e obrigado pela sua assistência. Uma saudação extensiva aos ouvintes do CUNEN. Ouvintes não, telespectadores. Quem nos assiste a partir do CUNEN, obrigado pela vossa prestigiosa presença. CUNEN. E também temos telespectadores que estão bem presentes no BIET a acompanhar-nos. Obrigado ao BIET, particularmente ao Cuito e ao Bailundo. Estamos juntos. Aquela situação daquela mamã no Ambo, vamos querer que chegam pessoas e empresários que ajudem aquela nossa mamã do Ambo que está a precisar dos apoios necessários. Hoje vamos indicar a duas pessoas, duas mamãs que estão a completar anos hoje, assistem o nosso programa, a esta altura estão a assistir-nos. Domingas Manuel Faustino está na rua da Comissão do Rangel, a mãe do Adérito, está a completar 52 anos de idade e ela acompanha-nos todos os dias. Também a Dona Maria de Lourdes Anteiro na Kisala, Kisala 2, está no SUMB. Obrigado por esta presença. Hoje está a completar 50 anos de idade e é uma graça. A Aline Samara completa hoje 13 anos de idade. 13 anos. Aline, Aline com 13 anos já gosta de ver o Fala Angola. Isso é bom demais. é o futuro da nossa televisão. Muita gente procura a TV Zimbo porque é a única televisão que dá a oportunidade de encontrar quem terá desaparecido. Então, se reconhecer alguém num desses vídeos, ligue e certamente devolva a alegria aos familiares. Vamos ao bloco dos desaparecidos. Eu sou Pedro Schittag. saiu de Malange para aqui em Luanda. Vim procurar minha filha chamada Madalina Pedro Schittag. E a senhora que estava com ele me dava o terminal e esse terminal se queimou dentro da casa de Capinho. Em nome da senhora Maria de Conceição Pinheiro, por favor, tem aqui o terminal 945, 63, 35, o último 65. E aqui tem esse terminal da mamãe que estou com ele no bairro no bairro Benfica. 922, 32, 33, 17. Chamo-me Mariana João Agostinho, vim à procura da minha sobrinha Bernada, Bernada João, que desapareceu no domingo, desapareceu em Viana, no bairro Capalanca, seja na rua do Tim Marco. ela vive no Porto Pesqueiro, Samizanga, Porto Pesqueiro, veio visitar o tio em Viana, na sexta-feira, sexta-sábado, no domingo, às 18h, a miúda desapareceu. Estamos à procura dela desde domingo até que a miúda não aparece. Faz favor, eu vim aqui para pedir a todos que estiverem a ver esta reportagem. Ela não tem uma fotografia, mas a miúda está vestida de blusa preta, de uma saia calção, castanha, é carequinha, escurinha. Faz favor, quem viu a miúda, dirija-se a uma esquadra mais próxima do Capalanca ou liga nos seguintes números, 943-85-29-49 ou 929-66-77-64. Faz favor, a minha mãe está muito preocupada, ela não consegue dormir porque ela vive com ela. Quem viu a miúda, faz favor, procura nos localizar na esquadra ou na rua do Timarco. Faz favor. Chamo-me Ernesto Joaquim, eu vim aqui, estamos à procura do meu irmão menor, de nome, Fernando Manuel Vieira, mais conhecido por Nando, residente no bairro Benfica, próximo a Freismart. Ele perdeu-se desde o dia 3 de outubro. então viemos aqui, pedir a quem estiver com ele ou alguém o encontrar, pedimos encarecidamente que o levem na esquadra mais próxima do Benfica ou então ligar pelos seguintes terminais que é o 927-68-27-42 ou ainda 941-483-651. Estou aqui pela segunda vez à procura da minha filha que desapareceu a partir do dia 9 do setembro do mês passado até hoje. mas eu vi pela informação uma mamã que assistiu à televisão viu uma senhora que recuperou a minha filha que está com ela em casa e ela está doente mas enviou a filha dela aqui na Falangola apresentada não viu ninguém por isso que eu vi se na realidade a mamã está com essa filha por favor por amor de Deus traga a filha aqui na Falangola ou na esquadra da polícia mais próxima ou então levar na na vila da Viana na na ponta da Piaget chega ali a mamã pode me ligar pelo meu número de telefone 949-79-88-00 Sou a Leonora Jaime Cassala está por causa do meu pai Felipe Cassala quem ele achou para poder nos encontrar aqui no levo debaixo que vai na retranca o meu telefone 9921-12-78-91 outro 9958-38-62-37 simbo ee ee Música Os problemas da nossa terra Mortes, mortes e mortes Temos que rezar muito Daqui também não vamos sair vivos Vamos morrer, mas ninguém quer morrer Do jeito que morreu o Leguande Lá no Sambizanga Nem as jovens na Camuchiba, ninguém quer E vamos fazer fé que as coisas possam Melhorar na nossa terra E consigamos dar outro sentido Ao nosso povo Heroico O dia 11 de novembro será o dia Da independência de Angola Vai ser feriado segunda-feira E muita gente está a procurar Arrumar a sair um pouco de Luanda Para se desfazer dessa pressão Já conhecemos O fornecedor do bolo Do boquete É o primeiro vestido O DJ Já? Aquilo que você quer? Provavelmente não Hoje vamos conhecer a pessoa Que nos fará recordar Do casamento de sonho da noiva Para sempre Senhoras e senhores A vossa atenção Rezone Luambe É um fotógrafo Que vai registrar Todos os momentos De um casamento E este fica sempre Para a história Acompanhe Neste material Que estamos a preparar Para dar a ver Sobre o sonho De uma noiva Noiva Fala Angola Somos especializados Em fotografias De casamentos E noivado Trabalhamos nesse segmento Já sensivelmente Cinco ou seis anos E a nossa função principal É daquelas que chamamos A mais importante Num dia de casamento Que é registrar as memórias De tudo aquilo Que aconteceu Neste mesmo dia E fazêmo-lo com carinho Com toda a atenção possível E, professor, o dia é isso O que é que nos atraiu Para o projeto É quando o pessoal Do caminho para o altar Deu-me um toque Ouvi a reportagem deles Na TV Zimbo Simplesmente Estocolmo Como qualquer outro fornecedor E como nós trabalhamos Com pessoas E para pessoas Achamos-nos solidários Em participar também Do evento De forma a registrar também A vida de alguém Ou fazer gravar a memória Do dia especial De uma família E... É isso Simbo ee eee Simbo ee ee Olá, obrigado por essa audiência Nós sabemos que temos muitos telespectadores Mas há um número imensurável de mamães que nos assistem Um abraço a mamãe Domingas Sandro A mamãe Mingota, que está no Bom de Chapé Ela está sempre aí no cadeirão dela, branquinho, a estirar o programa Mamãe, o Azekele, o Anang, como o Guto, Sembel O coração está bom? Muito obrigado Continua conosco, mamãe Sandra e como muitas outras que nos assistem diariamente O bairro da Santa Teresa, no município de Benguela É tido como um dos mais violentos naquela zona O crime mais recente foi de um grupo de 7 miliantes Que invadiram uma residência, maltrataram e quase mataram o segurança daquela residência Ora, este bairro que está em Benguela É um bairro em que há muitos jovens e pré-adolescentes A maior parte deles não tem ocupação E em parte ocupam-se com o crime O grupo de 7 miliantes, gatunos, invadiram a residência Esforçaram a porta O segurança tenta o máximo que pôde com as suas forças impedir mais de 4 indivíduos Veja a peça É a partir daqui que nós vamos começar amanhã a retratar aquilo que tentamos mostrar-te O que acontece quando alguém tem câmeras de segurança na sua casa Os bandidos sempre vêm Mas é preciso estar em alerta máximo Nós terminamos o seu programa e não perca amanhã Este material vem de Benguela e vamos dar-te a ver aqui no seu programa Fala Angola Virtude e trabalho Alegria em servir Fala aqui em bom De Muxima, Wazel Mungu, Tudisanga, Mumbong e até Vezim Fique bem Tchau